A economizou? Começou o ano de 2018 com uma grande novidade. Nós mudamos de endereço. Uma empresa nova, bem próxima ao centro da cidade imperial, com um prédio maior e todo setorizado. Além disso, o nosso suporte técnico conta com mais um integrante. Agora, nós consertamos impressores de todas as marcas e prensas de todos os tamanhos. Com aquela qualidade e aquela confiança que você já conhece. Praticamente, em todos os meses de 2018, trouxemos novidades. Nosso showroom está sempre sendo renovado. E tentamos atender todas as demandas de nossos clientes, sejam elas fáceis ou difíceis. Foi um ano muito gratificante para a nossa empresa. Agradecemos a todos os clientes pela preferência, amizade e confiança. Que em 2019, possamos continuar nossa parceria de sucesso.